Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. O navio Draga, que é utilizado para aprofundar portos e vias navegáveis, removendo parte da areia do fundo do mar, leitos dos rios e canais, está encalhado na Lagoa dos Patos, próxima à Fazenda Melo. O navio, com cerca de 104 metros de comprimento e com peso de 900 toneladas, ficou encalhado na orla devido à forte ventania que atingiu a região. Segundo informações de webespectadores, será necessário um barco rebocador para o resgate do navio. O vento forte que atingiu o estado na sexta-feira, 20 de maio, causou diversos estragos em várias cidades da região.